E hoje eu trago mais uma novidade para vocês. Aqui eu tenho três pães. Vou partir e retirar o miolo. Não joga o miolo fora, vamos usar no recheio. 100 gramas de presunto picado, 100 gramas de queijo mozzarela ralado, 3 colheres de sopa de creme de leite, 2 colheres de sopa de requeijão cremoso, 1 colher de café de orégano. Com a ajuda de uma colher, vou passar por dentro dos pães requeijão cremoso. Vou rechear os pães. Vou levar para o forno pré-aquecido a 180 graus por 20 minutos. Receitinha pronta. Espero que tenham gostado dessa receita de hoje. Até a próxima!